Segui não tá fácil, que até pensa em desistir Mas sei o quanto é forte, tenho certeza que vai conseguir Segui não tá fácil, que seu ferimento foi profundo Mas eu tô do seu lado e nós dois podemos enfrentar o mundo É, eu sei que ultimamente só anda doendo Só você pode entender o que acontece aí dentro Mas eu tô disposto a te ajudar Pois é, eu sei que você já sofreu e que ainda tem medo Mas você sabe que eu sempre guardei os seus segredos Em mim você pode confiar Eu prometo que vou estar aqui Quando o mundo parecer desabar E quando você pensar em desistir Te darei a mão e vou te levantar Eu prometo que vou estar aqui Quando tudo parecer sem valor Farei o que for preciso pra te ressorri E ainda te darei todo o meu amor Sou teu anjo protetor É, eu sei que ultimamente só anda doendo Só você pode entender o que acontece aí dentro Mas eu tô disposto a te ajudar Pois é, eu sei que você já sofreu e que ainda tem medo Mas você sabe que eu sempre guardei os seus segredos Em mim você pode confiar Eu prometo que vou estar aqui Eu prometo que vou estar aqui Eu prometo que vou estar aqui Quando tudo parecer sem valor Farei o que for preciso pra te ressorri E ainda te darei todo o meu amor Sou teu anjo protetor Sou teu anjo protetor Sou teu anjo protetor Eu prometo que vou estar aqui Obrigado.